Olha, a Lusiana enfrenta um momento grave. O governo de Goiás pediu a intervenção da Força Nacional na região. E não é só isso. O IML da cidade pode ser interditado a qualquer momento. Agora com a repórter Priscila Andrade, que tem as informações. Boa tarde, Priscila. Pois é, boa tarde, Lívia. Boa tarde pra todo mundo. Olha, Lusiana está, ao que parece, traçando um caminho sem volta. É que há 10 anos, aquela cidade convive com um problema sério no IML. E isso significa que o Ministério Público de Goiás teve que interferir. E aí solicitou o fechamento, a interdição da unidade. Essa unidade do IML, Lívia, atende mais de 900 mil pessoas que moram em 10 municípios aqui do entorno do DF. Durante essa vistoria, que foi feita de surpresa, o que os promotores encontraram? Cadáveres em estado avançado de decomposição na porta do IML. Foram encontrados restos mortais condicionados de forma irregular. E até veículos que estavam aí inutilizados, encostados no IML, servem aí como criadouro de baratas. Tudo isso foi registrado pelos promotores, que anexaram essas provas no processo. Ele foi protocolado na última quinta-feira e a Justiça pode ou não aceitar. Se for aceito, pode sobrar até para o governador de Goiás, Marconi Perillo, que pode arcar com multas altíssimas aí em função desta decisão. Inclusive, até os promotores do Ministério Público de Goiás disseram que teve resistência por parte do IML em agendar essa visita. Por isso, precisou ser feita uma visita surpresa, porque não adiantava mais, não colava mais as desculpas do Instituto Médico Legal de Lusiânia. Só que, Lívia, não adianta só interditar e cobrir um problema, porque você encobre outros. E se tratando de Lusiânia, são muitos, principalmente de segurança. Por isso, o governo de Goiás já pediu a intervenção da Força Nacional de Segurança para ajudar a coibir a criminalidade, que teve números triplicados em janeiro. Teve aumento de furto, de assaltos, de homicídios com características brutais, inclusive ataque a instituições bancárias. Portanto, está mais do que na hora de dar uma atenção especial para a Lusiânia. Com você, Lívia. Uma vergonha, né? Um pedido de socorro aí. Obrigada, Priscila.